Wagner Fiennes, realmente está preocupante com a situação. O governo precisa se atentar o mais rápido possível sobre essas questões, pelo fato que hoje cada um de nós já consegue sentir esse efeito, através da alteração do clima, nós não conseguimos mais ter uma estabilidade dentro de cada situação. Então tem que haver um investimento nas energias renováveis, na própria preservação das masas, e realmente respeitar a natureza para que ela possa dar de melhor para a gente.